oi oi simers sejam bem vindos a mais um episódio de not souberto aqui no nosso canal denissa gamer vou acordar aqui a rachel gente hoje ela está dormindo bastante ea nossa mente gente nossa mente ela ficou latindo a noite toda não sei como rachel conseguiu dormir e agora ela foi dormir simplesmente vai entender e gente olha ela é adulta tá para quem não sabe a nossa mente e ela está para crescer eu vou ver o que eu posso fazer aí pra gente evitar que ela se torne uma idosinha por agora tá bom a nossa rachel tá aqui rachel você vai no banheiro isso usa o banheirinho porque ela precisa usar o banheiro hoje vamos acompanhar a gente no trabalho vou colocar aqui ó para comer para comer alguma coisa deixa eu ver se tem alguma coisa gostosa aqui para comer e ainda tensas para estar estragado uau estraga na geladeira também gente então ela vai vir aqui ó e vai tomar café da manhã pode ser rabada é seguro para vegetarianos vou jogar esse aqui fora então joguei fora porque não pode comer né e gente vocês sabem que ela tem que adquirir habilidade de lógica também tem que me focar bastante nisso ó eu acho que ela nem ela só tem três vixe maria coitada precisa melhorar um pouquinho aqui e eu quero bastante também ficar com ela aqui em casa gente para ela aprender algumas coisas aqui do seu trabalho necessários por aqui não temos nada ainda aqui de elementos eu acho que não vai vir correio não vai servir nada de elemento para gente nesse episódio eu acho mas vamos fazer o que for necessário como rainha das travessuras gente lá precisa pregar 10 peças e atingir nível 6 na habilidade de travessura tá no nível 3 vamos ver se ela consegue atingir o nível 6 aí tá porque ela já conseguiu trolar em fóruns e tals pelo computador então ela ficou super bem aqui e ela tá super feliz gente vocês viram que no episódio passado a gente já planejou o casamento dela está tudo programado do bonitinho para domingo que vem então vamos ver o que a gente faz aí o que que foi sua linda o que ela tá querendo fazer aqui beijar ela ia beijar discutir a discussão intelectual acho que ela tá querendo usar o banheiro ai meu deus do céu aqui cuidado com animais cadê gente pedir para fazer necessidades pede aí o rachel come esse negócio aí do rachel porque daqui a pouco dá o horário de você ir trabalhar bom gente rachel já comeu ó ela ia aguardar o restinho das sobras porém apareceu aqui para a gente acompanhar no trabalho e é isso que vamos fazer nesse episódio vamos lá ok chegamos aqui no trabalho aí aconteceu uma coisa muito importante gente que eu havia esquecido de dizer para vocês deixa eu mostrar para vocês vocês se lembram daqui ela é uma amiga de trabalho aqui da nossa rachel eu acho que ela faleceu gente olhem aqui ela faleceu por idade tadinha será que vai ter gente nova aqui no lugar daqui ala gente eu não sei faz tempo que a gente não vem até aqui né gente eu preciso discutir trabalho com boni tá vamos entrar aqui primeiro e eu quero também cavar essas pedrinhas aqui né essas roxinhas para ver se a gente encontra algumas coisas fazer algumas coisas aqui do trabalho e a restante e o restante a gente vai quem é você daniel você mudou de cargo meu amor e vamos aqui no dia que vamos aqui mais romântico beijar porque afinal de contas somos né noivos dele cadê onde que ela foi gente onde que ela foi ah tava ali vindo as flores tá certo mas ela vai dar um beijinho né de recepção deixa eu ver onde que tá boni porque precisamos fazer algumas interações é eu acho que se daniel veio no lugar daqui ala hein gente boni minha amiga cadê você vamos caçar boni por aqui aqui discutir trabalho coloquei lá também para pedir metal e cristal para gente ver aí o que que vai dar eita gente rachel hoje tá bem bravinha ah então falando da morte daqui ala eu acho que é isso que tá deixando eles meio chateados gente chateados com vergonha ao mesmo tempo eu acho que é isso mesmo ai tadinha daqui ala vamos lá vamos conversar aqui com boni discutir trabalho com boni e olha para o leite a gente fazendo o que amo a gente essa sim está muito feliz por estar fazendo uma atividade que ama é divertida que no caso é estar trabalhando né a rachel está aqui ó a gente hoje a gente está muito brava muito brava mesmo aqui controlar mentalmente um colega para limpar vai ser você mesmo você é minha colega cadê vamos aqui mais controle mental limpar vamos fazer o que nos pede aqui para ver se a gente é promovida se bem que eu acho que não será por agora estamos em bom e não em excelente gente ela tá pedindo cristal metal que ela tá fazendo claro estou com alguns metais olha gente por conta para ela pedir metal que louca e vamos lá vamos limpar ela aponta para um tá limpando o outro ok ai tadinha limpou ok ela tá sentindo feliz entrar em contato com alienígenas olha aqui gente aqui tá escrito entre em contato com alienígenas clique em uma antena parabólica e escolha entrar em contato com alienígenas temos aqui essa antena parabólica porém não está funcionando não sei qual que é o problema dela então vamos fazer o que precisa que de diferente tá como aqui diz inventar a máquina de cronagem então vamos ver aqui ó inventar dispositivo cadê a máquina de cronagem precisamos do que qualquer qualquer metal qualquer cristal tem que ser dois de cada gente coloquei a nossa rachel para vir aqui cavar né depois de ela ter usado aquele raio sim é o que apareceu a ha ha essa invenção é deliciosamente divertida gente ela é mal mesmo e eu coloquei ela aqui gente para cavar para conseguir alguns metais cristais para a gente ver se a gente consegue mandar para o conselho geológico e conseguir alguns elementos e também inventar a máquina de cronagem para isso a gente precisa de dois cristais e dois metais tentei pedir para as meninas no trabalho porém acho que as meninas não querem muito isso aí não então decidi trazer ela aqui vamos ver o que que ela consegue então pra gente rachel está aqui está terminando de cavar né ela conseguiu bastante coisinhas aqui gente ó bastante coisa que dá para a gente mandar para o conselho geológico ela está tensa e olha que ela está querendo fazer dar amassos em jack gente pelo amor de deus deixa eu ver se agora dá para a gente conseguir aqui construir né inventar a máquina de cronagem vamos aqui inventar dispositivo agora sim máquina de cronagem vamos ver como que será essa máquina de cronagem será que ela vai conseguir cronar cristal cronar metal porque se ela conseguir fazer isso vai ajudar a gente bastante nessa tarefa de trabalho da nossa rachel e olhem que legal a nossa rachel aqui inventando essa máquina de cronagem gente eu tô super ansiosa para ver como que será essa máquina já terminou quero ver eu quero só ver o que que é e olha aqui gente aprovado por vegetarianos foi da comida que ela comeu em casa né gente e ela também tá aqui insegura de traço ciumento olha tá com ciúme do jack pronto gente ela terminou aqui a máquina de cronagem a rachel inventou uma máquina de cronagem o que ela deve cronar arraste a máquina de cronagem do construtor de invenções em seguida arraste o objeto para ela e escolha cronar objeto então isso aqui agora pertence a gente certo e aqui já aparece para cronarmos uma planta nenhuma dessas plantas dá para gente clonar né eu acho que só em casa essa coisa mesmo então isso aqui não vai dar para fazer aqui por enquanto e precisamos controlar mentalmente colegas para trocar de roupa então deixa eu ver se dá tempo aqui você de novo sinto muito sinto muito preciso controlar você para trocar de roupa pode ser atlética não tem problema e não deu tempo gente não vai dar tempo na verdade de ela ir lá pregar peças é no banheiro tá eu acho que até essa aqui não vai dar tempo ainda coloquei ela para ficar bastante tempo aqui com a gente coloquei ela para ficar bastante tempo vamos lá vamos pregar peças aí a peça não vamos controlar mentalmente colega para trocar de roupa ok eu posso pedir metal e cristal para você antes da gente ir embora deixa eu ver pedir cristal vamos também aqui amigável pedir metal para você eu posso você não posso você recepcionista recepcionista a gente não consegue pedir cristal e metal porque ele está aqui apenas para atender rachel fez um trabalho razoável hoje ela pode dizer que o bem que estava meio cheio tá 519 tudo bem né gente fazer o que vamos para casa porque tem um desejinho aqui da nossa rachel que eu preciso realizar gente rachel já tomou banho agora está escovando os dentes já comeu tá super bem aqui e eu quero convidar aqui nosso jake para vir até o nosso lar tá vamos ver se ele vem aqui porque temos desejos a resolver como por exemplo dar amassos com jake vamos ver se ele vai vir até aqui ó quando dá 10 em ponto ele não vem nenhum sim vem gente fala que está dormindo mas como ainda não é 10 horas apareceu aqui que jake chegar logo ah meu deus tá vindo nosso boy magia nosso boy magia tá chegando vamos chegar aqui chamar chama ele para dentro tadinho parece que tá com dor de cabeça vamos aqui romântico beijar nos dá um beijo nosso lindo nosso boy gente olha aqui bonitinho gente que casal maravilhoso olha lá que fofura tem que aproveitar o tempo porque eles ainda não são casados vamos aqui também romântico conexão arriscada no arbusto conexão arriscada na cama gente conexão arriscada na cama o que isso significa que ela pode engravidar será não sei foi bom no armário minha filha coloquei na cama ou seja o do armário ela foi porque ela quis eu não coloquei menina que louca mulher e olhem aqui gente ela tá ficando mais inteligente ela gostou do ambiente ela tá decoração alegre ela gosta da casa que maravilha ela tava insegura frescor me entrou frescor mentolado escovar os dentes menina a gente agora eu fiquei impactada coloquei ela para ter uma conexão arriscada na cama e a bonita teve com conta própria aqui no oi gente é até saiu dali vamos dar uns amassos então mais romântico cadê dar amassos gente mas que que é isso olá que que ela vai fazer aqui tirar cochilo não gente vou colocar uma conexão arriscada aqui na cama vamos ver o que que rola eu hein quer fazer as coisas porque quer sozinha vamos ver essa conexão arriscada na cama como é que será isso aí lembrando que isso aqui vocês sabem o que pode acontecer né gente mas como não foge do que queremos eu acho que não há problema algum vamos lá gente agora eu tô com medo tô com medo e olha aqui ó que ela apareceu aqui fez oba oba tá gostou rachel se lembrará da diversão que teve hoje agradavelmente satisfeita este oba oba foi algo a ser lembrado isso outro tá gente isso outro porque porque conta própria bonitona foi lá fazer oba oba no armário gente hoje a hora tá perigosa ela foi para o armário sozinha eu coloquei ela para fazer não é o babo meio arriscado na cama agora veio para o armário de novo mulher assim tu acaba com o boy e eu hein tá certo e a nossa mente deve estar aqui na piscina né porque ela ama essa piscina gente ela tá dormindo aqui ai que fofinha ai que bonitinha bom amores é com esse romance intenso que eu vou deixando por aqui mais um episódio de not so very espero que vocês tenham gostado se você for novo por aqui se inscreva no canal ative o sininho de notificação e você que é inscrito verifique se a sua inscrição ainda está aqui no canal porque o youtube anda tirando inscrições tá ok e ative também o sininho de notificações para receber todas e não perder nenhum vídeo aqui do canal meu deus jesus e é isso amores um super beijo a todos vocês espero que vocês tenham gostado desse episódio a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal da nessa gamer um super beijo e tchau tchau rachel se você está viva rachel meu deus do céu agora me deu até medo tchau